para a contratação imediata. A Roberta Cunha vai trazer os detalhes ao vivo para a gente. Vamos trocar de câmera aqui, para a Roberta colocar nesse telão. Ô, Roberta, oportunidade por aqui é o que não falta e dessa vez é para começar logo, logo. É sim, já é para sair de carteira assinada, parra. Amanhã são 40 vagas abertas para operação, operador de produção em um frigorífico grande aqui da cidade de Toledo. As vagas, então, são para o salário inicial de R$ 1.432,00, mas depois de três meses, depois que passar o período de experiência, ele sobe para R$ 1.500,00, fora os benefícios, que vai de plano de saúde, odontológico, auxílio alimentação e também auxílio creche. Mas tem muito mais, viu? Para os candidatos que ficaram interessados em participarem dessa seletiva, precisam primeiro fazer um cadastro no site da BRF, que é o talents.brf.com. E depois disso, então, se dirigir amanhã, a partir das 8 horas da manhã, até a sede da empresa, que todo mundo já sabe onde fica, na Avenida Senadora Atilho Fontana, número 2040. E, claro, não pode esquecer de levar os documentos, carteira de trabalho, CPF, RG, também um comprovante de residência e ter um e-mail válido, parra. Valeu, Roberta! São, então, as contratações imediatas para você trabalhar. São 40 vagas. Os interessados têm que comparecer do jeitinho que a Roberta falou. Então, se você está procurando emprego, gente, tem que correr atrás. Ai, parra, mas eu mereço um emprego melhor. Queria ganhar R$ 10 mil no meu primeiro emprego. Então, é assim que funciona. A gente vai subindo, vai subindo escalão na empresa. Uma empresa grande que pode te levar para voos muito mais altos. Mas você tem que dar o primeiro passo. Meio de 49, o recadinho agora para você é da Super Gás Brás. A empresa que sabe que para tudo é preciso energia. É ela que alimenta as nossas vontades, que cresce as nossas cidades, que move o mundo. Por isso, a energia não pode parar. Se depender da Super Gás Brás e dos seus entregadores, não vai mesmo, tá? Seja pelo telefone, pelo WhatsApp ou pelo aplicativo, nossos super entregadores nunca estiveram tão prontos para atender a sua necessidade e entregar o seu gás com segurança onde for necessário. A equipe da Super Gás Brás Toledo continua atendendo diariamente a milhares de famílias, negócios e indústrias.